Música Opa, o competição está no ar e a gente começa destacando a participação do catarinense Crais Jr. na primeira etapa do campeonato FARA nos Estados Unidos. Após largar na 26ª posição entre os 104 carros que participaram da corrida, o piloto de Jaraguá do Sul já ocupava a 7ª colocação na classificação geral e a liderança na categoria de Netacamp, quando uma pedra acabou furando o radiador do carro 71 e dessa forma encerrando prematuramente a participação de Crais que corre em dupla com Elias Azevedo. Para o catarinense o principal ponto positivo no final de semana foi a comprovação da qualidade do equipamento e o nível de pilotagem da dupla. A próxima etapa é em abril. Antes de participar da prova nos Estados Unidos, Crais esteve na festa de premiação da FAES, que é a Federação de Automobilismo do Estado em Jaraguá do Sul, e a gente conversou com ele. Crais Jr., piloto da Porsche Cup, um dos homenageados da festa da FAES, comemorando aí o 2014, já engatando o 2015. 2014 foi bom para ti, né? Ah, foi muito legal, né? Um ano de estreia na Porsche Cup, já consegui aí um título, então foi bastante especial. 14 provas que eu fiz, venci 10, né? E aí ser convidado aí pela FAES para esse evento está sendo maravilhoso. É um momento legal de reconhecimento pelo ano que foi, um ano especial para ti, e a Federação de Automobilismo do Estado em Santa Catarina, prestigiando e reconhecendo. É, com certeza. Eu comecei aqui, né, Chico, na terra, em 99, correndo de golzinho quadrado, né, como se chama, né? Então foi uma escola importante, muitos pilotos começam pelo kart, eu comecei pelo gol na terra, então foi importante, a evolução veio, o resultado está aí. Conta um pouco para a gente, é sempre legal vir numa festa como essa, porque o assunto não é outro, é automobilismo. É, com certeza. Estou revendo muitos amigos aí, preparadores, que trabalharam comigo na época, o catarinense aqui, eu me sinto realmente em casa, ainda fazendo em Jaraguá, está sendo um momento bem especial. E o 2015, como é que vai ser? É, 2015, vou focar minha carreira nos Estados Unidos, fui convidado pelo time Ginetta para fazer as provas de endurance lá no sul da Flórida, então vai ser mais uma etapa importante na minha carreira, e vamos aí para esse desafio aí, tentando trazer um bom resultado para o Brasil e para Santa Catarina. Parabéns, sucesso maravilhoso 2015, e o competição vai estar ao seu lado, pode ter certeza. Ok, obrigado aí o competição, aí sempre dando um apoio legal, parabéns a todo mundo da FOSC, os pilotos, e vamos acelerar aí, pé na sua alha esse ano. Olá pessoal do programa competição, eu sou Viviane, fala que daí amarra a geração motos aqui de Campinas, presidente Kennedy 222. Quero convidá-los a vir conhecer a Crosser 150 cilindradas, uma moto com uma proposta aventureira e um visual arrojado. Desenho agressivo, moderno, com linhas fortes e angulares, combinados com funcionalidade, desempenho e economia de combustível. Grafismo inspirado em ousadia, esportividade e jovialidade. Freio a disco, 150 cilindradas, totalmente flex, tanque com capacidade de 12 litros e suspensão monoshoque com transmissão de link. Total economia e menor emissão de poluentes, fazem da Crosser a melhor moto da categoria. Deste convite, a vir conhecer a nossa loja e os modelos já disponíveis na linha 2015. Geração motos, transformando seu sonho em realidade. Geração motos, transformando seu sonho em relação a nossa loja e a nossa loja. A temporada de 2014 no Rally CC teve, como os grandes campeões na Supermaster, Oscar Schmidt e Gustavo Schmidt. Aqui, o navegador Gustavo Schmidt. Foi uma temporada com que estilo, com que pegada, com essas trilhas Santa Catarina fora. Cara, hoje a gente tem em Santa Catarina os melhores, praticamente os melhores do Brasil. Então, a gente tem que começar desde o início com as facas dentre os dentes e acelerar o máximo que dá, né, cara. E esse ano a gente encaixou legal. Primeira prova a gente não foi tão bem, a gente correu por fora. E as últimas três provas a gente ganhou as três. Então a gente conseguiu recuperar o título pra... Na categoria graduados, Robson Garcia como piloto e o navegador Rafael Prada. O Rally SC hoje, essa competição em questão nível técnico, de competitividade, é uma das melhoras do Brasil regional? Com certeza. As provas do Rally SC, outras do estado, são fantásticas. Eu acho que o nosso nível técnico é fantástico. Tanto é que nossos pilotos, nossos navegadores, como o Guga tá aqui do lado, são requisitados para todas as provas nacionais. E eles estão... nós estamos na frente em praticamente todas as provas. Na sua opinião, por que Santa Catarina sempre é uma referência? Tanto para levar navegadores para fora, como pilotos, e até mesmo quando vão disputar fora, conquistam bons resultados. Por que tão referência? Cara, a paixão pelo esporte, eu acho que faz isso, né? O resultado é... é a lógica do negócio. Então, assim, tu se dedica, tu acorda cedo, é equipe, é bacana, né? É a família Rally, né? A gente se dá bem. Cara, isso faz de tudo, é a consequência do resultado. Apesar de você ser jovem, Gustavo, mas começou muito do Jeep Ride, do Ride ainda, né? E que os carros foram evoluindo, a competição também foi evoluindo. Com isso, criou uma paixão. Com certeza, tu veio numa paixão por causa do seu pai, né? Dá, com certeza. Comecei a andar, eu tinha 10 anos de idade, fazendo 12 anos andando já. E o Ride, com certeza, a melhor escola que hoje a gente tem no Brasil foi o Ride. Pegue uma prova lisa, onde tem lama, só vai lá catarinense, porque o nosso Ride gera essa característica. Onde os navegadores se adaptam melhor ao terreno. É onde faz a diferença no resto do Brasil hoje. O pessoal não tem esse terreno que a gente tem no estado. Então, a Catarina, pra gente fechar aqui o bate-papo, é um dos melhores campeonatos, assim, de longa duração, assim, regional, que acontece aqui no nosso estado? Cara, pra mim, seria, eu não fui campeão ainda, mas seria uma satisfação enorme, porque eu acho que é o mais. É o mais, são três dias de muita etapa, muita dificuldade, eu acho que é o more. E pra 2015, Gustavo, qual é a expectativa de todo o campeonato aí? Já tem a primeira etapa agora? Tem, tem a primeira etapa agora, dia 28 de fevereiro, em São Vento Sul. Esse ano a gente não vai participar, na verdade, a gente vai patrocinar a prova, então a gente vai ajudar o Edson a levantar a prova. Certo. Lembrando que os campeões das outras categorias, da categoria júnior, o piloto Frank Lipscheid e o navegador Fernando Torcato, de São Vento do Sul. E na categoria estreantes, o piloto Sandro Ivan e o navegador Ian Cleis, dupla de Joinville, conquistou o título na estreante, na temporada de 2014, do Rally SC, que também teve sua homenagem aqui na festa da Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina. E na categoria júnior, o piloto Sandro Ivan e o navegador Fernando Torcato, de São Vento do Sul. Cristian Amor, piloto da Mercedes Challengen, campeão em 2014, recebendo uma homenagem aqui da Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina. É legal ser uma homenageada, perto de casa, uma festa toda de confraternização da FAUESC. Eu acho que é legal porque a gente é daqui, a gente desde o início começou no kart em Santa Catarina e agora que a gente está andando no cenário nacional e conquistou um título, a Federação nos reconhecer e chamar para vir ser homenageado. Tenho bastante orgulho e fico lisonjeado por isso e também acho legal a gente prestigiar a origem, o berço, de não perder a essência de onde a gente veio. Acho que isso é legal. Essa conversa de sempre ter com os pilotos aqui, preparadores, é sempre interessante, em momento de confraternização. É legal porque sempre tem um que vai falar alguma coisa em relação ao campeonato que fez, outro que vai fazer e aquela disputa. A gente aqui, eu e o Crais também, não estamos diretamente ligados ao catarinense. Mas é sempre interessante, é sempre legal, é um meio competitivo, né? O 2014, apesar desse troféu que você recebeu aqui em 2015, foi o primeiro de 2015, mas referente ao 2014, foram vários troféus em 2014, né? Conta um pouco para a gente, esse ano que foi muito bom para você. Ah, foram vários troféus, realmente. Um ano que eu, como eu estreei na categoria, na Mercedes, eu não imaginava já no primeiro ano ser campeão. E ainda no final do ano, ser homenageado com o capacete de ouro pela revista Racing, para mim, que é o Oscar, né? Isso aí, para mim, foi uma coisa, assim, fantástica, assim, não vai ficar na minha memória para sempre. Quem dera, eu espero conseguir outros, né? Mas foi fantástico. Sucesso, tudo de bom e maravilhoso 2015. Com certeza. Obrigado aí, o programa Competição. Obrigado ao Fawesk, mais uma vez, pela homenagem que me fez. Estou muito feliz. E vamos, em 2014, junto comigo, torcer para mim disputar agora a CLA, a categoria principal da Mercedes, a MG. Esse Christian Mora, em nova categoria em 2015. Então, vai com tudo. Vamos com tudo. Vamos para a principal agora, estamos preparando para isso. O carro já chegou, já temos treino marcado para o dia 20 em Curitiba, desse mês agora. Vamos buscar aí, se Deus quiser, mais um campeonato e ser bem interessante aí para nós esse ano também. Sucesso e pisa fundo. Obrigado. Valeu. Depois de intervalo, tem brasileiro de marcas e o catarinense de arrancadas. Fique ligado que o Competição volta já. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.